Tão quase dia, porque ainda tá de noite, vambora pra água Ainda bem, não tem onda Legenda por Sônia Ruberti Não, não é mal Aí, roubalinho Indo pra pedra Agora tá doido... Ih, esquecemos o Passaguar, né? Passaguar, mas eu ia ficar com vocês Então, esqueci de pegar ontem Tenho que deixar cansar Então, vamos lá Ai, sem passar agora, pequeno é foda, grande é mais fácil Ah, moleque, primeirinho, muito bem fisgado, camarão maré Bora, bora aproveitar que está o sudoeste e lá na boca do Una A gente tem bastante peshola Obrigado.